O nosso convidado é do signo de Capricórnio. Vamos falar um bocadinho do amor no mundo dos Capricórnios. Para já é uma palavra que às vezes os assusta. Capricórnio é bom senso, rigor, racionalidade, não posso dizer uma coisa que tenha dito ao contrário no dia anterior. Portanto, Capricórnio é um ser severo, mas é um ser de terra. Cada signo tem a ver com um elemento e Capricórnio pertence à terra. A terra é qualquer coisa de palpável. Portanto, também no amor, o Capricórnio precisa ter a sensação de que se está a construir algo. Se querem assustar um Capricórnio, é dizer-lhe olha, vamos ter só um flerte, porque ele não é isso que ele quer. Ele quer uma relação para a vida. Ele quer uma relação sólida. Ele quer uma relação quando tiver a certeza que os outros gostam dele. Portanto, o Capricórnio é um ser fiel a princípios. Ele gosta de manter. Às vezes até dizem que ele é um bocadinho rotineiro. Mas reparem, a maneira de o conquistar é justamente essa. É dar-lhe segurança, explicar-lhe que estão ali para dividir com ele o bom e o mal da vida, porque é isso que o atrai, é isso que o seduz. É a capacidade da longevidade, porque Capricórnio tem a ver com Saturno. Saturno é o deus do tempo. Portanto, o amor e o tempo estão ligados. Agora, as combinações mais fáceis do Capricórnio são com, como é um pertenço a um signo de terra, vamos ver quais são os outros signos de terra, virgem e touro. Portanto, há uma compatibilidade, uma facilidade de relacionamento com touro e virgem. Por outro lado, como é um signo de terra, terra é objetividade, realismo, os Capricórnios precisam de água para os umedecer. Eles precisam de caranguejo, que lhes dará, por exemplo, amor, ternura, segurança. Poderá ter uma boa relação com peixes, que lhes dará um lado mais idealista, ou ainda com o escorpião, que lhe dá intensidade. Mas esta relação Capricórnio-escorpião será talvez um bocadinho mais difícil. A mais fácil será entre Capricórnio e peixes, que são super idealistas e aguentam mesmo os silêncios do Capricórnio.